De volta com o nosso programa agora e aqui você sabe que encontra sempre muito mais, mais notícias, diversão, promoção, tudo você tem aqui no seu programa, é o programa da comunidade. Agora deixa eu falar mais uma vez do Avancar, porque é sempre muito bom falar de coisas boas, na verdade? Então o Avancar, procurando sempre agradar os seus clientes, traz mais uma opção de restaurante para você e para toda a sua família. A novidade é a parceria com o restaurante Olenhador, um lugar com uma culinária excelente, com comidas exóticas como a tartaruga, jacaré e a raia, com um atendimento diferenciado. E o melhor é que agora aceita o seu cartão Avancar, traga a sua família para conhecer o restaurante Olenhador, fica localizado na Avenida do Turismo, número 2371, ali na Ponta Negra e funciona de domingo a domingo, das 11h30 até as 16h, no horário de almoço, hein? Para mais informações, você pode ligar para o 3239-0004. Use o seu Avancar no restaurante Olenhador, porque com ele, com ele, você só tem a ganhar. E depois de uma coisa tão boa como essa, né? Falar de comida gostosa, de um local tão bom como esse, lá vai eu com uma outra notícia que infelizmente não é tão boa, mas precisa ser dado, né? Fazer o quê? A Polícia Federal apreendeu aí o motor de embarcação, acredite, com quase uma tonelada de maconha tipo skunk, você já ouviu falar nisso, né? Tipo skunk, em Manacapurú. Agora, três pessoas foram presas e o repórter Valdir Adriano é que traz mais informações. É com você, Valdir. Muito bem, Patrícia. Os 827 quilos de maconha do tipo skunk foram apreendidos dentro de uma embarcação lá no município de Manacapurú, que fica a 84 quilômetros em linha reta de Manaus. Três homens foram presos suspeitos de tráfico de drogas e associação ao tráfico. Eles foram conduzidos junto com a droga até aqui à superintendência da Polícia Federal, que fica no bairro de Dom Pedro, na zona centro-oeste de Manaus. Segundo informações dos investigadores aqui da Polícia Federal, essa droga veio de lá da Colômbia e seria distribuída aqui na capital. Todo esse material apreendido foi levado até aqui à superintendência, que deve continuar as investigações para saber quem são os remetentes desse entorpecente apreendido na manhã desta terça-feira lá no município de Manacapurú. Valdir Adriano para o programa agora. Obrigada, Valdir. Nossa, quando eu vejo uma coisa como essa, uma quantidade dessa, ainda bem que foi apreendida. Já imaginou se isso fosse espalhado como seria? Ih, já até saí dessa história aí, porque olha, não, dá para acreditar aí, gente, olha o tamanho aí dos pacotes das sacolas de sacos, cheio aí de macunha tipo skunk, quase uma tonelada foi apreendida. Se isso invade Manacapurú, com certeza ia chegar a outros municípios, ia chegar aqui em Manaus também, porque a ideia, com certeza, quando tem algo dessa natureza, com essa quantidade, a ideia é espalhar o máximo que puder e espalhar mesmo, ia ser um prejuízo total, principalmente para os adolescentes que ainda encontra, né, na maconha, que ainda encontra na droga, uma saída para alguma coisa que não sai para canto nenhum, não vai para canto nenhum, porque isso aí não tem saída, só tem fundo de poço. Então, olha só, essa pressão evitou aí que muitas pessoas tivessem nesse momento aí com essa droga em casa, na escola, no trabalho, porque é, gente, é uma realidade, acontece mesmo, é uma triste realidade que acontece e que, infelizmente, ainda temos que divulgar aqui, temos que mostrar aqui, né, essa invasão da droga ainda aqui no estado, no nosso estado do Amazonas, mas que, felizmente, nesse caso aí, teve essa apreensão, então pode colocar palminhas aí, porque assim, olha, quando faz um bom trabalho, quando se tem apreensão, então nós temos que parabenizar também a polícia pela apreensão, né, é uma coisa assim, muito triste de ver, mas deixa eu mudar de assunto e deixa eu falar agora também de uma coisa muito bacana para você que acompanha o programa, todo mundo aguarda aqui, é aquele Minuto Oferta que traz sempre uma coisa legal, diferente, uma promoção, preço baixo, vamos lá, Minuto Oferta, irmão! Isso mesmo, Patrícia, muito bom dia, bom dia para você, telespectador do programa da comunidade, você que assiste, você que pega todas as nossas dicas, promoções, novidades e ofertas, sabe onde eu estou? Eu estou aqui na Queiroz Mega Mix, da Djalma Batista, olha o tamanho dessa loja, muita gente comprando, aproveitando e economizando material escolar descartáveis, tudo que a loja tem para oferecer, você encontra em um só lugar, o bacana é vir aqui, ó, com toda a família, trazer a família toda para vir comprar, aproveitar e economizar, são quatro lojas espalhadas na cidade de Manaus, onde você vai encontrar tudo que você precise, material escolar, também mais barato da cidade, na Constantino Nery, aqui na Djalma Batista, também na Cidade Nova e lá na Queiroz do Shopping Puta Negra, você encontra essas promoções que eu vou falar para você. Tesouro escolar, olha só, dá uma olhadinha aí, ó, essa tesouro escolar, temos a partir de R$ 1,49, essa mega promoção, massinha de modelar com seis cores, R$ 1,59, nós temos também aqui o lápis de cor, liquido, de 12 cores, de R$ 2,99, tá barato demais, e cadernos, olha só, a quantidade de cadernos que nós temos aqui, ó, cadernos, 10 matérias aí, 200 folhas, R$ 6,99, você vem aqui, escolhe o seu, escolhe a promoção, compra o material escolar, o menor preço da cidade, você encontra aqui, para você comprar, economizar, traz a família toda. Agora é o seguinte, viu, você está preparado aí, você está em casa, assistindo o programa com toda a família, você está no trabalho, seja onde for, você está preparado para ganhar quatro, aliás, são quatro pessoas, que cada uma delas vão ganhar R$ 50,00 em vale-compras, isso mesmo, está precisando, está sem dinheiro, está precisando comprar o material escolar, então, meu amigo, minha amiga, chegou a hora, você vai mandar uma mensagem de texto para o 99429 0755, 99429 0755, está aqui, manda para esse número aqui, que você com certeza será o ganhador desta mega promoção, pega o teu WhatsApp aí, meu amigo e minha amiga, mande agora, vocês da loja também, viu, vocês estão assistindo aqui também, pode mandar, 99429 0755, quatro pessoas, manda agora, vai mandando agora a sua mensagem, enquanto isso você vai te mostrar essa loja aqui, vem comigo, pega a Rui, olha só a quantidade de material escolar, nós temos também a parte de descartáveis, que você conhece, você confia na loja Queiroz, e também aqui na Djalma Batista, com muita promoção, melhor atendimento, o pessoal está comprando aqui, aproveitando e economizando, trazendo as listas aí, de volta às aulas, então, só falta você aqui, daqui a pouco, Patrícia, eu volto para falar dessa promoção e desse mega sorteio, volto contigo nos estúdios, Patrícia. Muito obrigada a você, Emerson, olha gente, que promoção, não perde não, menino, são quatro, cinquenta reais cada um, vai ajudar aí no material escolar, está caro, né, menos Laqueiroz, porque lá você encontra preço bom, hein. Deixa eu mandar um beijo aqui para quem? Para o Isaac e para a Sara e a Carmen do bairro São José, aí as analistas da cidade que estão ligadas aqui no programa agora, pedindo aí um beijinho aqui do programa, que maravilha, hein, beijo, beijo e beijo, são três beijos, são três pessoas que estão ligadas no programa, mandaram mensagem pelo WhatsApp, você também pode fazer o mesmo, hein, 992070090, manda mensagem para a gente, eu quero ler aqui, tá, e também você pode ligar por 3307-3951 ou 3307-3952 e aí vamos bater aquele papo aqui, tá bom? Sejam muito bem-vindos todas as zonas de cidade, todas as comunidades, esse programa aqui é todo para você, viu, porque você merece. Agora, mundo novo, olha só, o Vanderlei Modesto é aquele que é o cara da comunidade, né, que vai lá para os bairros fazendo as matérias também e eu também amo estar nessas comunidades, a partir de segunda-feira lá estou eu com vocês e ele fez uma matéria falando aí sobre uma situação do bairro Mundo Novo e, assim, aquela história, né, a falta de estrutura, de infraestrutura, as pessoas que estão aí muito, estão se sentindo infelizes por estar no local onde não tem aí essa felicidade, né, gente, essa felicidade de poder morar no local melhor, aí tem que fazer o quê? Tem que mostrar aqui no Agora para ver se resolve essa situação. É com você, Vanderlei. Nós estamos na Rua 7 do bairro Mundo Novo, Zona Norte de Manaus. A Débora, que está aqui, convidou a equipe de reportagem para viver de perto este escaso. Olha só, do lado direito o esgoto, a céu aberto, que já caiu carro, já caiu criança e do lado esquerdo, essa benfeitoria, que é essa coisa que parece uma cachoeira de Figueiredo, mas não é não. Aqui é o seguinte, é água servida, água de toda qualidade de porcaria que vem, dobra a esquina. Débora, bom dia, programa Agora, tudo bem? Prazer, Débora. Débora, você convidou a equipe do Agora, já me disseram que já vieram várias equipes de reportagem aqui, mas você confia no Agora? Confio sim, porque eu sei que é de credibilidade, entendeu? Já passou várias reportagens por aqui, mas nada foi resolvido e a situação é essa, que ontem caiu um caminhão que veio fazer entrega de areia aí pro vizinho, caiu aqui, foi preciso seis homens pra tirar, ainda bem que a caminhonete era leve. Então a situação aqui tá precária, cada vez mais é criança que cai, tem dois bebês gêmeos, é rato, é mosquito, tudo sai daqui de dentro. Criança já caiu, pessoas que passam a pé de... A tua casa pode cair, né? Pode, pode cair, porque aí vai se agravando, os caminhões vão vindo, isso aqui já era até mais aqui, só que os caminhões vão caindo e tudo, vai quebrando. Então a situação tá precária, esse lado daí também, é uma cachoeira quando chove, cheio de lixo, aí vai, alaga a casa desse senhor aí, então tá difícil, tá difícil a situação. Vamos continuar conversando com os moradores aqui da Rua 7? O negócio tá difícil, tá complicado, vou continuar conversando aqui com as pessoas aqui, desta rua. Aqui ó, o carro caiu bem aqui dentro, ó. Aqui ó, aqui ó. O carro caiu foi obrigado a nós tirar na mão, daqueles carrinhos pequenos. Mas não é carrinho de mão não, esse carro feito no distrito. Criança já caiu aqui dentro? Já. Já, a criança já caiu, já. Não morreu porque nós estávamos aqui perto. Foi o carro do meu irmão ontem caiu aí, e outro carro de outras pessoas que não conhecem a rua, né? Quando eles vão entrar aqui nessa Rua 7, já caíram diversas vezes aí nesse buraco. Já veio reportagem, acho que já tá mais ou menos, o que, uns 5 meses, mas até agora nada ainda foi feito. É complicado, meu irmãozinho, ó. Uma vez eu caí aqui nesse buraco aqui, nesse mesmo carro aqui. Caí aqui e quase eu chamo o guincho pra puxar meu carro e quase, põe. Ainda machucou ali do lado ali, é complicado, viu? E quem é que paga o prejuízo? Rapaz, é população mesmo, né, meu irmãozinho? Nós mesmo, né? Nós que pagamos nosso imposto, né? Rapaz, é muito buraco, meu coi. E tá ficando cada vez pior. Entendeu? Eu acho que quando fazem o serviço, sai tão mal feito, que a coisa em pouco tempo se acaba. Tem que dar uma olhada pra cá com cuidado, né? Com muito carinho. É, parece assim que a gente fica abandonado aqui. Eu quero agradecer aqui a essa moradora que falou assim, olha, eu acredito no programa porque é um programa sério, e é mesmo. É um programa que leva a sério a comunidade. E quando se fala assim, olha, outras pessoas já passaram por aqui fazendo reportagem. Olha, gente, nada contra ninguém de outras emissoras. Claro que não, todos somos colegas de trabalho. Só que o agora, ele tem um compromisso tão sério com essas pessoas, porque não é só e é o local, não é só mostrar, mas é depois trabalhando isso, ligando pra secretaria, buscando, cobrando pra que seja feito realmente alguma coisa naquele local. É por isso que o agora desponta tanto, né, aqui na TV, não só na TV, mas na nossa cidade, em toda a nossa região por causa disso. Porque as pessoas sabem que todos que estão envolvidos com esse programa, desde a direção, produção, apresentação, todos têm esse compromisso, e é um compromisso que não pode ser de qualquer forma. Tem que ser sério com as pessoas, porque as pessoas merecem respeito. Aí nós tivemos uma nota da Semif, que informou que vai encaminhar na próxima semana uma equipe pra este local. Aguardem aí, viu, os moradores, todos os moradores aí da região, pra fazer um levantamento da situação e vai colocar aí no cronograma de obras. Ou seja, vamos aguardar, ninguém pode falar nada agora, mas podemos falar depois. Se não fizer nada, vamos mostrar de novo aqui no programa agora. Você pode ligar pro 9207-99207-0090 e pode mandar a sua mensagem, fala da sua comunidade, problemas, denúncias, e nós vamos, a nossa equipe, as reportagens, repórteres vão até a sua comunidade mostrar o problema e buscar também essa solução. Gente, vamos falar agora de um assunto muito sério. Vamos falar de um assunto muito sério, porque as pessoas que sempre estão buscando informações e que quando abre assim as páginas, né, do jornal, ou quando vê aqui no portal em tempo, ou vai no programa, fala assim, nossa, mas de novo, fazer o quê? A gente vai ter que mostrar, não tem jeito. Dois homens foram presos, suspeitos de matar dois amigos. Imagine você dentro de um condomínio em outubro de 2018. Quem vai trazer os detalhes é o Luiz Rodrigues. Com você, Luiz. É isso mesmo, Patrícia. O Ulisson Arouxa da Silva, de 21 anos, e o Richard Wilson Barbosa Ribeiro, de 35, foram presos na manhã desta última quarta-feira. Eles são os principais suspeitos aí de terem participado de um homicídio que vitimou o Alessandro Praia da Silva e o Ricardo Almeida da Cruz, no dia 1º de outubro de 2018, em um condomínio no bairro Lago Azul, zona norte de Manaus. Eles foram presos aí por policiais aqui da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros. Quem vai dar mais detalhes dessa prisão aqui é o delegado Paulo Martins, titular aqui da DHS. Delegado, então a polícia hoje tem provas concretas de que estes dois indivíduos participaram desse homicídio? Sim, sem dúvida nenhuma. Nós temos vários depoimentos aqui que comprovam, temos filmagem, né? Temos outras provas que comprovam que realmente houve a participação direta dos dois no duplo homicídio dentro do condomínio Verona. Eles contaram como é que eles tiveram acesso ao condomínio, delegado? Sim, o Richard Lewis foi um que foi uns dois a três dias antes no condomínio, se passou por morador e ele alugou um apartamento, inclusive dentro do condomínio, para exatamente ter a facilidade de adentrar na portaria, não ser identificado e posteriormente facilitar a empreitada criminosa deles dentro do condomínio. E agora o que acontece com os dois, Leandro? Os dois estão sendo indiciados pelo duplo homicídio, assim como os outros integrantes que já estão identificados. Posteriormente, eles vão ser encaminhados à cadeia pública e vão responder pelo crime que eles cometeram. Ok, então obrigado, delegado. Aí o delegado Paulo Martins, que é titular aqui da DHS, e vale ressaltar também, Patrícia, que nós tivemos acesso à câmera de segurança do condomínio, que mostra cinco indivíduos chegando dentro de um carro. E a polícia disse, de acordo com o delegado Paulo Martins, que esses três indivíduos aí já foram localizados, mas os nomes não vão ser divulgados para não atrapalhar as investigações. Nós voltamos com você ao estúdio. Muito triste uma situação como essa, aí as pessoas falam assim, olha, eu não moro em casa, porque em casa eu tenho medo, né? Porque pode entrar alguém, assaltante, sei lá, vamos morar em apartamento, porque aí é um condomínio, vão ter outros apartamentos ali próximos, se acontecer alguma coisa você tem como gritar por alguém, porque é assim hoje, gente. Aí você vê uma situação como essa, duas pessoas que entram e são aí suspeitos ainda, né? Não podemos dizer que são eles, mas que são suspeitos, mas tudo leva a crer que eles estão realmente envolvidos nessa situação e ver que duas pessoas hoje já não estão mais aqui, porque alguém achou que poderia entrar e fazer alguma coisa na casa deles. Vai entender a cabeça desse povo, gente. Deixa eu falar pra vocês agora de mais uma matéria sobre polícia. A polícia prendeu três homens por tráfico de drogas no bairro Colônia Terra Nova. Com eles foram apreendidos aí dinheiros e drogas. E aí a gente já sabe o que acontece, né? É isso mesmo. Agora, quem vai dizer, vai trazer tudo a limpo agora aqui pra vocês, é o repórter Luiz Rodrigues. É com você, Luiz. É isso mesmo, Patrícia. Foram nove quilos de drogas apreendidos. Os cinco quilos foram encontrados no carro em que Elias de Souza e Bernardino Santos estavam e outros quatro na casa do Elias, onde se encontrava o Leonardo Brito, no bairro Santo Antônio. Com eles também foram apreendidos uma pistola e munições. A polícia recebeu as informações por meio do WhatsApp e denúncia. Os três foram encaminhados para o 19º DIP para os procedimentos legais. Gabriela Moreno para o programa Agora. Desculpa, viu? Muito obrigada a você, viu, Gabriela? Seja sempre bem-vinda aqui ao nosso programa Agora. Tem... vamos mudar de assunto, né? Vamos sair dessa coisa de polícia, de tanta gente morrendo, tanta gente fazendo coisa ruim pela cidade. E vamos falar de novo de coisas boas, porque vem ele aí com mais um minuto, assim, de oferta e ele vai lá direto da Queiroz. Gente, preço baixo. Vai lá, Emerson, é com você, querido. Ok, amiga. Manda. Oi, Patrícia! Eu estou de volta aqui. Eu estou ao lado aqui do nosso... Calili. Calili. Está comprando matéria escolar, não é isso? Menor preço? Com certeza. Com certeza, né? Está comprando para quem? Para filha ou para o filho? Cadê ela? Filha. É a sua filha? Está por aí, como é? Qual o nome da filha? Ketlyn. Ketlyn. É isso aí. Um grande abraço para o senhor, tá bom? E continuem aí nas compras. Seguinte, você que mandou mensagem no WhatsApp, os ganhadores são... São o final do telefone 0058 3921 3681 8769. Parabéns para você. E a Queiroz vai entrar em contato com você para você vir pegar o seu voucher, o seu vale-compras no valor de R$ 50,00 cada um. Tá bom? Seguinte, Patrícia, estou aqui porque eu vou conferir todas as promoções, novidades e ofertas aqui na Queiroz Megamix da Avenida Djalma Batista. Amanhã eu volto com muito mais dicas para você. E um grande abraço, Patrícia. Volto contigo, amiga. Muito obrigada. Eu olhei sempre, isso é uma alegria geral, né, gente? Poxa, nem saiu meu número. Deu tempo de mandar, nem saiu o final do número. Mas parabéns a todos os ganhadores aí, todos os ganhadores que participaram aí dessa promoção da Queiroz. Vamos para um breve intervalo, viu, gente? Mas eu volto já, não sai daí, não. Estou voltando, hein? É lá e lá. Vamos lá.